É, então quer dizer que você precisa vender aí pra internet, você quer ganhar suas primeiras comissões, ganhar os primeiros dinheiros e tal Mas você não pode gastar em anúncios, você não pode investir, então você quer vender sem gastar Porém, só consegue vender quem gastar quem faz uma única coisinha Você sabe qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? A primeira coisa é você comentar aqui embaixo, eu vou vender sem gastar Porque esse vídeo é de como te ensinar como vender sem estar gastando Quando eu falo gastar é investir, investir em anúncios, mas como a fala do brasileiro é assim Vamos lá, como vender sem gastar que vai ser esse vídeo aqui Fala aí, muito prazer, Clayson Almeida aqui, dono desse canal maravilhoso, obviamente maravilhoso mesmo A gente tá produzindo 4 vídeos pra ajudar você aí que quer vender pela internet Inclusive esse vídeo agora a gente vai ensinar como vender Eu montei uma sequência, tá? Onde ensinar a vender sem estar investindo em anúncios Uma sequência bacana que você só precisa seguir Eu montei essa sequência, eu vou apresentar pra você Mas antes que eu possa apresentar essa sequência pra você Eu preciso muito do seu like Preciso que você se inscreva nesse canal aqui também Se você não é inscrito, se você é inscrito você lembra que você tem que comentar Lembra que eu falei no início do vídeo? E se você também chegou agora tem que comentar nesse canal Você tem que comentar, tá bom? Porque você comentando no YouTube vai entender que esse vídeo é muito bom E outra coisinha, eu preparei um curso gratuito de 4 aulas É grátis, só clicar e pegar comigo Tá aqui no primeiro link na descrição Mas obviamente você vai pegar esse curso gratuito Depois que você assistir esse vídeo Você precisa assistir esse vídeo, tá bom? E eu preparei toda a sequência Toda a sequência, todo o passo a passo Em ordem sobre questão de valores do produto que você tem que pegar Sobre a divulgação que você tem que fazer O modelo que você tem que divulgar Qual o modelo que funciona Eu fiz isso aí tudo pra você Então já vamos pro material, tá bom? Então vamos lá pra tela do meu computador Onde eu vou explicar tudo pra você Então já estamos aqui com o material Que é o passo a passo pra você começar a vender Sem gastar, vender, sem estar investindo, tá? E uma coisinha bacana Esse vídeo aqui Eu vou apresentar duas estratégias Eu vou explicar por parte Vamos, primeira parte Focar na primeira estratégia Segunda parte Focar na segunda estratégia, tá bom? Mas antes de tudo Me segue lá no meu Instagram Porque a gente tá postando vídeo Tá postando conteúdo todos os dias no Instagram Então vai lá no meu Instagram e me acompanha Esse Instagram aqui E o link do meu Instagram Tá aqui na descrição desse vídeo E lembrando que o meu curso gratuito Tá aqui também Se você quiser acessar ele Pra começar a pegar essas estratégias aqui Você pode estar aqui na descrição O meu curso gratuito, tá bom? Mas, ó Qual que é o primeiro passo Pra você vender sem gastar? Obviamente você tem que pegar um produto Que está no máximo 200 reais Por que eu não digo Que você pegar um produto de 250, 300, 400 reais? Por quê? Esses produtos, como você já sabe São produtos mais caros E obviamente pra você vender rápido Porque eu sei que a maior dor de um iniciante É vender Tá demorando a obter ganhos, né? Então como você quer vender rápido E não vai ter investido em dinheiro algum Tanto faz influenciadores Que é investir Influenciadores pra alcançar mais pessoas Tanto faz se é tráfico pago Não sei Você não vai investir O que você vai fazer É pegar Fazer a divulgação E ganhar o dinheiro Assim como eu fiz no meu início Lembrando que os meus primeiros 7 mil pela internet Os primeiros 7 mil pela internet Que eu fiz na época Depois disso eu já ganhei Milhares e milhares de dinheiros Mas os primeiros 7 mil que eu fiz pela internet Eu não investi em nada Não me paguei pra fazer nenhuma imagem Pra você ter noção Porque eu tava na fase de aprender E também eu tinha conta Quando eu saí do meu emprego Pra trabalhar com marketing e tal E com o dinheiro que eu fui ganhando Eu fui pagando essas contas Mas eu vou te explicar basicamente O que eu cheguei a fazer, tá bom? Primeira coisa que eu fui fazer Eu fui montar o Instagram de vendas Obviamente, talvez Você já tenha montado aí O Instagram de vendas, tá? Porém, você criou o Instagram de vendas Mas você não vendeu com esse Instagram de vendas Você não teve sucesso com esse Instagram de vendas Não se preocupe Se você já mesmo Chegou a montar o Instagram de vendas Você pode estar vendendo Com o que eu vou te passar aqui Desde que você pegue um produto barato Ah, e na escolha de produto Tem gente que vai falar assim Playção, qual que é o produto que eu escolho? Porque eu não sei qual produto escolher Eu vou te falar as quatro categorias Na verdade, três principais categorias Mais vendidas pela internet Enagrecimento Que no caso é sobre nichos de emagrecimento Tipo, curso de dieta Curso de exercício Receitas Voltado a emagrecimento Segundo lugar Ganhar dinheiro Todo produto voltado a dinheiro Produto de trader Curso de marketing tal Qualquer produto que é voltado Trader esportivo Qualquer coisa que é voltado a dinheiro E terceiro passo Relacionamento Cursos voltados Essa é de relacionamento, tá bom? Esses são os três mais vendidos Ah, e também tem uma dica que eu vou te passar Tem produtos de bolos também Que é como fazer brigadeiro, bolo Esses produtos vendem muito Porque inclusive foi a minha primeira tentativa Que eu cheguei a montar Perfil de emagrecimento de bolo Mais uma dica que eu vou te passar Se você tá tentando vender com o Instagram Monta o Instagram de vendas Se você já tem o Instagram de vendas Não teve sucesso Tem poucos seguidores no seu Instagram Não se preocupe, tá? Com esse Instagram Com poucos seguidores Você consegue fazer acontecer Por que você não precisa de muitos seguidores Para você vender? Tem gente que pensa Ah, vou comprar seguidores Não Não precisa, tá? Porque a intenção do seu Instagram É você fazer o que? Instagram é para localizar E levar o cliente para ofertar no WhatsApp Então você tem que fazer o que? Você tem que localizar Quando a gente fala localizar Não é o cliente vir até você não Você decora aqui Você tem que localizar Então você tem que localizar Aonde ficam os seus clientes, tá bom? Então para resolver esse problema Para você que está iniciando aí Não sabe localizar os clientes Não se preocupe Tem um vídeo aqui na descrição Que depois que você assistir esse vídeo Você pode estar assistindo esse vídeo Como localizar os clientes No final desse vídeo posso deixar ele também Que eu ensino onde você encontra Tá? Os clientes que querem comprar o seu produto Então você vai montar um perfil Você não precisa ter seguidores O que você precisa ter no perfil Para você realmente passar interesse às pessoas Você precisa ter prova social E precisa ter postagens Relacionadas ao produto que você trabalha Se você tem um perfil de emagrecimento Você tem que ter postagens De dicas de emagrecimento E você também Além de ter postagens de dicas de emagrecimento Você tem que ter postagens Antes e depois De pessoas que conseguiram através do método Que você quer E qual que é a função? Você vai pegar os clientes E levar para o seu WhatsApp A função do Instagram é essa Talvez você esteja Tempos e tempos aí Tentando ofertar diretamente Às pessoas E não está conseguindo É porque você tem que levar O cliente para o WhatsApp Porque chega no WhatsApp Você apresenta o produto E monta uma sequência de vendas Como que você apresenta o produto? Se você não sabe Apresentar o produto ainda Quer aprender com mais detalhe Também vou deixar um vídeo Aqui na descrição Para você acessar Para você aprender Como você vai apresentar Como você vai conversar É uma etapa Para poder apresentar o produto Uma etapa bacana Depois que você assistir esse vídeo Você pode ir na descrição Aqui também Que tem um vídeo Onde você tem uma conversa Para apresentar Porque dificilmente Com essa apresentação O cliente não vai querer O seu produto Tá bom? Dificilmente ele não vai querer Mas vamos supor que você Ofertou o produto E o cliente não comprou O que você vai fazer? Você vai montar Uma sequência de vendas Suposição Uma sequência de copy Tá bom? Uma sequência de copy Para vendas Vamos supor que você Ofereceu um produto de dieta A pessoa não comprou O que acontece? Depois de dois dias Você manda um texto Para ela Falando bem do produto E uma imagem De um aluno Que conseguiu emagrecer Através daquele produto Isso se chama copy Isso se chama remarketing Remarketing é Reofertar Para aquelas pessoas E eu ganhei muito dinheiro assim Na verdade Quando eu cheguei Na conclusão de remarketing Eu nunca acreditei Eu criei um perfil De vender sem acreditar Nunca acreditei Eu abordei as pessoas Sem acreditar Nunca acreditei Ofereci para várias pessoas Sem acreditar Elas nunca compraram Somente pelo tempo Que eu estava oferecendo Porque naquela época Eu ofereci errado também Nunca vendi para essas pessoas Mas quando eu comecei A fazer o remarketing Que é a sequência de vendas Através de copy Eu comecei a vender Qualquer coisa Eu falo isso No meu curso gratuito também Agora Quando eu cheguei Nessa sequência de copies Que a pessoa compra Tá bom Agora bora para a segunda estratégia O que é a segunda estratégia É vídeo review Sem aparecer Ou aparecendo Nessa estratégia de vídeo review Eu ganho muita grana com isso Na verdade Eu ganhei muita grana com isso Não estou aplicando muito Essa estratégia Tá Mas eu tenho certeza Que essa estratégia É muito lucrativa E eu vou voltar com ela Eu parei com ela Para focar nesse canal Para ajudar mais pessoas Tá bom O que é vídeo review Sem aparecer Vamos supor Que você vai vender Um curso aí De dietas Você simplesmente Vai pegar esse curso Se você deseja aparecer Você pode gravar um vídeo Falando de como que funciona Esse produto E esse produto é funcional Ou se você não quer aparecer Você pode pegar Uma imagem de emagrecimento Gravar um vídeo Filmando a tela dessa imagem Ou ir na página De maneira desse produto Fazer um vídeo Filmando a página De maneira desse produto Posta no Instagram E ranquear esse vídeo Posta esse vídeo Para gerar interesse Então O que é que vai fazer Se você postar esse vídeo Utilizando as palavras Ranqueamento certo E o YouTube vai entender Que esse vídeo É relacionado aqui E ele vai indicar Para quando as pessoas Pesquisarem sobre o produto E tem muita gente Tipo Tem cara muito Muito multimilionário Trabalhando pela internet Inclusive Eu sou fã desses caras Eu não vou chegar A colocar a imagem dele aqui Mas um dele é o Guga Guga que trabalha Com vídeo review Depois você pode Até no Instagram do cara O cara ganha muito dinheiro Com isso Tem o Will também Que faz vídeo review também Eu não vou chegar A mostrar o Instagram dele Mas bora lá Esses caras Eles ganham muito dinheiro Com essa estratégia Vou te explicar mais a pouco Sobre essa estratégia Tá bom Como eu falei Faça análise de produtos E utilize formas Para viralizar Os seus vídeos Vende muito Suposição Você que quer ver na prática Você que quer ver na prática Pega o seu produto Qual você é afiliado Vai no YouTube E coloca Funciona Coloca o nome do produto Vamos supor que você vai vender Sei lá Curso de bolo tal tal Funciona Vale a pena Coloca no YouTube E pesquisa Para você entender O que eu estou falando Você vai ver Que tem diversos Diversos vídeos lá E as pessoas Que estão pesquisando Querem saber se funciona Vai pesquisar no YouTube Quando você tem alguma dúvida Você pesquisa no YouTube É você assistindo aqui no YouTube Então a pessoa vai lá Pesquisa no YouTube E encontra Tá E as pessoas vendem com isso Eu mesmo Vou falar no meu canal Aqui Eu nunca cheguei a falar isso Nesse canal Primeira mão que eu vou falar isso Eu trabalho com um concurso Que ele chama Guia do Score Onde aumenta os scores Esse vídeo Eu gravei um vídeo Onde eu coloquei Esse vídeo apareceu Tá Eu também tenho uns vídeos Que eu não apareço Mas nesse específico Que está me dando dinheiro No automático Até hoje Tem muito tempo já Eu vou falar Eu botei um vídeo gravando Falando que o Guia do Score Era bom Que valia a pena Que eu podia comprar Que o link estava aqui embaixo E eu falei a mesma coisa Que estava na página De vendas do produto E esse vídeo Me gera dinheiro Porque esse vídeo Está rolando no YouTube No automático É a estratégia de vídeo review Como você faz um vídeo review Você tem que colocar no título Palavras pesquisadas E geralmente A união do produto Se funciona Se vale a pena Tá Na capa Tem que ter uma capa Chamativa Com título agressivo Suposição Vamos supor que você Vai falar super bem De um curso de dieta Aí você posta um vídeo Lá desse curso de dieta E coloca na capa O nome do curso de dieta E coloca Vamos supor que o curso de dieta Chama curso de detox Aí você coloca Curso detox Me enganou E coloca algumas interrogações Aí a pessoa que está passando Está pesquisando para comprar Ela fala assim Opa, se enganou essa pessoa Eu vou querer ver Se viria onde comprar Aí a pessoa vai abrir O seu vídeo E vai ver você falando super bem E você deixa no link E a pessoa simplesmente Vai clicar e contar Existem várias estratégias também Para dar uma impulsionada Nisso aqui Para vender mais rápido Só que todas as estratégias Para dar uma impulsionada Influenciadores Tráfego pago Google Ads Todas as estratégias É através de tráfego pago Investindo também Influenciadores Mas eu posso gravar um vídeo Voltado a isso Mas esse vídeo Especialmente Como você pode ganhar dinheiro Sem gastar nada Você não precisa gastar Absolutamente nada Para poder aplicar Essas estratégias E principalmente Essa segunda estratégia Eu conheço muito Cara milionário Com ela Ganhando dinheiro Em automático Sem estar investindo Em nada Pelo contrário Ele está investindo Também está ganhando dinheiro Através das vendas Que ele está fazendo O produto E também ganhando dinheiro Do AdSense do YouTube Então é esse O vídeo Fico feliz demais Eu compartilho esse conteúdo Com você Tá bom Meu curso gratuita Está aqui no primeiro link Na descrição O segundo link Eu vou deixar o curso Do rotina de sucesso Que é um treinamento Para afiliados mais avançados Se você quer ser um afiliado Profissional Quer aprender todas Essas estratégias E mais outras estratégias Também O rotina de sucesso Vai resolver sim O seu problema E vai te ajudar muito Tá bom E os vídeos prometidos Também estará aqui Na descrição desse vídeo Então é isso Nos vemos nos próximos vídeos Já que eu estou postando 4 vídeos por semana E até o próximo vídeo